Segunda-feira, dia 5 de agosto, o Jornal da TVC começa agora. Olá, boa noite pra você que nos acompanha através da programação da TV Ceará. São 6 horas e 30 minutos e a gente começa esta edição do Jornal da TVC fazendo uma pergunta. E aí você aí, quanto tempo tem que você não vai num médico pra fazer aquele check-up? Pois é, você sabia que 6 em cada 10 brasileiros só vão ao médico quando já estão doentes? Esse é um problema porque se todo mundo tivesse o hábito de fazer exames e consultas periodicamente, muitas doenças poderiam ser evitadas. Hoje é o Dia Nacional da Saúde, uma ótima oportunidade pra pensar sobre o assunto. Clayson é motoqueiro e há dois anos descobriu que tinha hérnia de disco. Ele usa uma cinta na região lombar e, aparentemente, até cuida da saúde, exceto pelo fato de não fazer check-up. Melhorei uns 60%, mas ainda sinto ainda uns pobres meninos. Aí a gente, quando tá doendo, a gente vai na farmácia, compra um medicamento, aí passa. Assim como ele, muitos brasileiros descuidam das idas aos consultórios médicos. Tem gente que nem lembra a última vez que foi em um. Não lembro não, acho que foi ano passado que eu fui. Acho que foi ano passado que eu fui no médico. Deixo mais pra isso que eu tô sentindo alguma coisa. Eu fico na academia, acho que tá bom, tá o suficiente. Aí não tô sentindo nada e acabo vou deixando, deixando e acabo não indo no médico. Mas tem aqueles que sempre estão de olho na saúde. Eu vou a cada seis meses. Eu tenho minha nutri, tenho meu nutrólogo e ainda tenho meu médico. Sempre faço meus exames. A cada seis meses. A gente que é mulher fica preocupada com tudo que aparece, né? E procura o médico pra saber como é que tá a situação da saúde da gente. Pois é, a melhor maneira de cuidar da saúde é trabalhar com a prevenção. A recomendação médica é que os exames clínicos sejam feitos de três meses a um ano, dependendo do estado do paciente. Por isso, nada de procurar o médico só quando estiver doente. A dica principal em relação ao cuidado com a saúde, volta a insistir, é a prevenção. Então, vamos supor que você tem uma tendência familiar de pais diabéticos. Então, procurar logo o médico, fazer logo o screen, a pesquisa, ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, dieta saudável. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial mostra que 72% dos brasileiros com doenças crônicas só identificam o problema quando já estavam doentes. E não para por aí. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 74% da população possui alguma doença crônica não transmissível, como obesidade e diabetes. E esses dados só mostram que a população ainda precisa procurar um médico para o diagnóstico e não como prevenção para essas doenças. Na consulta médica, exames como hemograma completo, ureia, função hepática, pesquisa para diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, eletrocardiograma, perfil lipídico e raio-x. São alguns dos exames necessários para verificar como está a saúde do paciente, praticar atividade física regularmente, com alimentação balanceada, sem descuidar dos exames periódicos que ajudam a prevenir e tratar com antecedência várias doenças, inclusive o câncer. Se você tem um histórico maior e você foi no seu médico e viu que tem uma propensão, então eu aconselho fazer de 3 em 3 meses, posteriormente você pode fazer de 6 em 6 meses anualmente, vai depender do resultado do exame e o histórico que você tem. Muito bem, todo mundo aí cuidando da saúde.